Vascaíno do Serra Eu vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal Que é importante para ele ser indicado no Youtube Falaram da minha parceira, o Xbet, a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado E ontem a gente bateu mais um bilhete, o terceiro Falei do Palmeiras que ia fazer um gol Não fui na onda de muita gente que achou que ia dar Palmeiras um empate, dupla chance Palmeiras jogando em casa, uma fase de mata-mata da Copa do Brasil Palmeiras não vem bem e o Dorival conseguiu acertar o time do São Paulo Então o São Paulo elimina com vitória o Palmeiras A gente pegou o gol do Palmeiras no jogo Criciúmi-Guarani Menos de 3 gols e meio e Libertar e Tigres na Sul-Americana Libertar ganhou de virada, eu coloquei dupla chance Libertar batemos fácil, mais um bilhete Para hoje eu fiz esse aqui Para quem gosta de acompanhar minhas dicas Mas faz aqui no Xbet com o meu cadastro Para me dar força também Estou aqui trabalhando para trazer possibilidades para vocês Me ajuda também Na Irlanda, Dublin e Drogda Mais de um gol e meio nessa partida Na Islândia, Fran e Bredablick Um gol vai sair no primeiro tempo Mais de um gol no primeiro tempo Tem que sair um gol no primeiro tempo E na Argentina, Godoy Cruz e Defensa e Justiça Eu coloquei um handicap Um e meio para o Godoy Cruz Não vou falar do estudo que eu fiz Porque só o vídeo fica longo Headcap um e meio O Godoy Cruz pode... Venceu, a gente bate Empatou, a gente bate Perdeu por um gol de diferença, a gente bate Só não pode perder por dois gols de diferença E na Série B, Atlético Goianiense Esporte Um gol na partida Deu uma odd de 1,67 Vamos buscar mais um green aí Vem comigo, o link está aqui Primeiro comentário fixado Clicou, vai abrir ali Para você fazer o cadastro Coloca o código promocional do Serrado Primeiro depósito O pico que você fizer no valor De até 1.200 reais A 1xbet Dobre em bônus Para você usar no site Na plataforma 1xbet é parceiro do canal Vasco a gente encerrada Em 2023 Bom, eu estava vendo hoje Uma matéria falando sobre a saída Do executivo Da possível saída Do executivo Rodrigo Caetano Lá do... Diretor Diretor de futebol, né? Rodrigo Caetano Lá do Atlético Mineiro Ele tem contrato até 2026 Só que como o Atlético Vai se transformar em SAF Eles estão já estudando Um novo modelo para o futebol E o CEO do Atlético Mineiro O Bruno Mussi Traçou Ou desenhou esse novo modelo O senhor Rodrigo Caetano Dando a entender Que o profissional deve estar de saída Deve fazer um acordo E ele sair Então eu pensei Pô, Rodrigo Caetano Um cara que tem identificação com o Vasco Um profissional gabaritado Conhecido no mercado da bola Bem diferente do Paulo Brax Da tartaruga Do lento Do incompetente Paulo Brax Aí eu imaginei Pô, vou trazer esse debate Para o canal Para a gente discutir Essa substituição Mas cara Como que está acontecendo Com relação a essa SAF Essa empresa maldita Que comprou o Vasco da Gama É difícil a gente discutir Troca de profissionais Jogadores Técnico A gente está no meio A gente está no meio de uma fraude Como é que você vai discutir Possibilidades No meio de um esterionato É muito difícil É muito difícil Saiu uma matéria ontem Dizendo que a SAF Que é dona de 70% Dos direitos do Vasco A 777 É acusada de cobrança Excessiva De arrendamento De aeronaves Isso a gente Acho que foi no Canadá Saiu agora Uma matéria no GE Detonando a 777 Que o Nacional do Uruguai E o Atlético Tucumã Da Argentina Acionaram o Vasco na FIFA Por dívidas do Pumita E do Capasso Inclusive um dirigente Do Atlético Tucumã Na Argentina Disse A reportagem Sem se identificar Que ligou Diversas vezes Para o Vasco da Gama Para os gestores da SAF Para tentar fazer Um acordo Uma negociação E que não quiseram Atender ele Em nenhuma dessas vezes Quer dizer Você vai lá Você convence os caras A vender Fiado Aquela novela toda E depois dá o cano E sequer Tem a consideração De atender as pessoas Para dizer Olha a gente está passando Por um problema Né Se você quiser tomar As suas providências Toma Mas a gente não consegue Honrar os compromissos Agora Isso aí é ter caráter Hombridade É ser homem de verdade Tá Mas não Aí o dirigente Diz que procurou a FIFA E o Vasco pode sofrer Um transferban Olha a situação do Vasco E o aporte que a gente tem É sempre vindo Ou do dinheiro da liga Ou do dinheiro da venda Do Andrei Santos E agora estão falando Da venda do Rayan Santos Né Porque eu trouxe outro Que o Ash Han Estava interessado no garoto Jornalistas de fora Trouxeram que não é só o Ash Han O Neil Castle O Neil Castle Também quer contratar O jogador E eles podem fazer Uma proposta De cerca de 25 milhões De dólares Que dá quase 120 milhões De reais No moleque E eu acho pouco Porque ele é um jovem Talento aí Da base do Vasco Só que Na bagunça que está Eles devem querer vender De qualquer jeito Até fiado Para receber parte do dinheiro Então está aí Uma proposta Que pode chegar Para o Vasco De 125 milhões De dólares No Rayan Santos Aí ele completa 17 anos No mês que vem 18 anos Só em agosto No ano que vem Que aí ele seria liberado Para ir para o futebol inglês Para finalizar o vídeo Eu vou trazer aqui Com muita dificuldade Até de falar Ah Falar em dificuldade de falar Talvez hoje eu faça uma live Né No canal Com uma pessoa aí Tá Hoje Pode ter uma live aí De 19 Às 20 horas Pode ter uma live aqui no canal E amanhã também Tá Estou tentando fechar duas lives Uma para hoje E uma para amanhã Dois assuntos seríssimos Para a gente tratar aqui Tá bom Fica ligado Que hoje deve ter live Então Vou trazer aqui Um corte aí Que está rolando Nos grupos De WhatsApp Na internet Do jornalista Flávio Dias Perdão Ao vivo No Atenção Vascaínos Jogando tudo No ventilador Né Eles que foram A favor da venda Que achavam que isso Era a solução Para o Vasco Seu Fábio Azevedo Sumiu Só aparece para ser meme Quando o Vasco perde Né O Lucas Pedrosa O cara do Tubante O Sheik Também sumiu Né Então tá aí O Flávio Dias Jogando tudo No ventilador Ontem Falando que O Vasco Não tem dinheiro Que eles não Estão conseguindo Fazer contratação Né Que não consegue Pagar os clubes Que ele Fez Contratações São Paulo O Corinthians O Atlético O Atlético Tucumã O Atlético Nacional O Tucumã E pode sofrer Um transferban Que o Vasco Tá denunciado A FIFA Que o CT Está uma vergonha Não pagaram As pessoas Que fizeram A reforma Do escritório Da SAF No centro Nem os caras Que trabalharam Na reforma Pagaram Né E diz que Sobre a situação Do Franco Fagundes Que o Vasco Tava tentando trazer O jogador Quer vir O empresário Quer que ele Vem O Pumita Tá fazendo Esse meio de campo Que é amigo dele Jogaram junto Só que o fato Do Vasco Não ter pagado O Atlético Nacional Emperrou a negociação Né E que tem já funcionários Sem receber Fundo de garantia Um caos total Trazendo situação De CT Que uma mulher Que cuida Do plano de sócio Que tá cuidando De CT Cuidando de tudo É uma zona Um amadorismo Do caramba E é pra isso Que o Vasco Foi vendido Pra marginais Que é essa empresa Aí você pode dizer Que são marginais Que estão destruindo O Vasco E aí a gente não sabe De fato Que que tá acontecendo Porque os nossos fiscais O Jorge Salgado Que é do conselho Da SAF E o seu Duque Estrada Nem sequer colocam a cara Pra dizer O que que tem nesse contrato Que negócio foi que Eles fizeram Com essa empresa Vagabunda aí E o seu Carlos Osório Né Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Fique com Deus Saudações Vascaínas Tá bravo Contratar jogador Tá muito difícil O Vasco não tem dinheiro Caros amigos Parem de enganar O torcedor do Vasco Eu vou mandar Mandei mensagem Pro Franco E disse Vem jogar comigo aqui E são amigos Só que O Puma tá empatando A vida No Franco Fagote Sabe por quê? Porque o Vasco Não paga De 800 mil A um milhão De um milhão De 800 mil A um milhão De dólares Que resta Pelo passe É uma promessa É uma promessa Da 777 E precisa ser cobrada Não tá com dinheiro Pra melhorar o CT Pede pra sair Rompre o contrato Porque é uma promessa De um CT melhor Para o profissional E para a base Se o profissional Tá assim Imagina a base A Bárbara Que eu também não sei O sobrenome dela Me perdoe Tá hoje como provisória Ela cuida do sócio Torcedor do Vasco E hoje Faz a operação Dos jogos do Vasco Peraí Deixa eu botar um pouco É complicado Tá brabo Contratar jogador Tá muito difícil O Vasco Não tem dinheiro Caros amigos Parem de enganar O torcedor do Vasco Já tive a informação Hoje Que o bagulho Vai ficar doido Em breve E se não Conseguir Contratar jogadores Na janela Por conta do Transferban É uma vergonha Aonde está A gestão da SAF Porque a FIFA Ela avisa Ou vocês acham Que ia passar Tudo tranquilinho Tá devendo ao Nacional Tá devendo ao Tucumã Tá devendo ao Corinthians Tá devendo ao São Paulo Tá devendo ao Lili Já tem funcionário do Vasco Não é mais de um não Tá Com fundo de garantia Atrasado Por depósito Tá Salários estão em dia Tá tudo em dia Parece um filme de terror E esse ponto Pode ficar tranquilo Tá Já tem gente Com fundo de garantia Atrasado E um segundo E último aspecto Essa é dose Pra mamute Lembra a sala A nova A sede nova Né Lá do shopping Metropolitano Foi chamada Pelos torcedores De suntuosa Bonita E tudo mais Estão devendo A quem fez a obra Quem fez a obra Não recebeu Luiz Melo Hoje estava No CT Ele abriu A porta Olhou a sala De imprensa Viu Cheia de jornalistas Fechou E foi embora Ô Luiz Não tô entendendo Ele não é pra ficar Chateado comigo não Porque a gente Recebe muito papo O que é que é que é